Se tem um jogo que muitos de vocês pediam pra trazer de volta e eu me negava devido a jogabilidade que eu não gosto muito, é o Futebol League 2024. Cara, eu já fiz uma série de 10 episódios aí, mais 50 partidas jogadas nessa série, e o jogo é bem bugadinho. Mas eles tiveram uma atualização recente e agora eles estão com um evento, além de Disney que melhorou a jogabilidade, os gráficos, eles fizeram um evento legal. Um evento da Copa do Mundo de 2002, que temos 25 dias pra fazer essa missão, tá? E hoje a gente vai jogar. A gente vai jogar as fases eliminatórias e a grande final, as quartas, semi e final, contra a Tunísia, Inglaterra e Alemanha no fim, né? Pra gente tentar ganhar, me falaram na sessão de comentários que dá pra ganhar um jogador raro. E eu tô curioso, porque assim, é a seleção de 2020 e 2002 e eu quero dar uma olhada. Será que o elenco é o elenco de 2002? Claro que eles usam o nome fakes, né? Mas, tipo, Ronaldo, Ronaldo, tá ligado? Eles usam os nomes fakes só pra não tomar direito autoral, né? A primeira partida da Copa de 2002 é contra a Turquia. Essa partida foi realizada em Yusã, na Coreia do Sul, Brasil, e espera iniciar a jornada da Copa Internacional com uma vitória. Então, se vocês gostarem dessa ideia, eu vou começar, sempre que tiver um evento, me avisem na sessão de comentários que eu vou jogar os eventos. Porque o modo carreira eu não tenho tanto interesse em jogar. A parte ruim é que provavelmente esse vídeo vai ser um pouco mais curto. Eu não sei qual é o nível de dificuldade do jogo, espero que não seja uma coisa muito difícil, porque faz tempo. Dá pra baixar outros status, vou jogar com esse aqui mesmo e vamos dar uma olhada no que eu estou mais... Ah, é isso mesmo. Ronaldo, Rivardo é o cara de Minas. O Rivardo, Ronaldo, é de interior, na verdade. Cafu com K, Cleberson com K, Gilberto Silva, né? Silva, Roberto Carlos com K, a gente tem o Ronardinho, alguém do interior de São Paulo trabalha lá na empresa deles. O Júnior, que legal, o Edmerson, é a seleção do interior de São Paulo. Aí temos o Dida, o Carca, muito bons os nomes. Vano Peta com N, Rogério Senna, olha o Senna aqui, 91 de over, legal, com Senna e com Y. Luizão, Ricardinho com K, Juniol, eu achei demais esse bagulho aqui e vocês podem dar uma observada. O Denilson Show com 77, aí está sacanagem, né? Mas legal, legal demais. O Juninho Paulista, Paulista, muito legal, muito legal. Bom, eu acho genial essas substituições de nomes que eles fazem. Cara, que seleção, hein? Vamos jogar então. O único Cleberson é o único carta azul aqui dentre os titulares e vamos jogar. A narração deles, vocês vão ouvir aí ao fundo, ela não é muito boa. A questão de áudio de torcida também funciona só de vez em quando. E está aí, mano, eu tenho uma sensação de... Não sei explicar, dá uma vertigem quando a câmera vai movendo rápido assim no começo. Brasil de... Mano, isso tinha que ter no World Soccer Champions, né? Para a gente poder... Eles podiam fazer eventos que você pagava bucks para jogar com seleções clássicas. Já pensou? Ia ser muito legal. E lembrando, eu estou jogando no controle aqui, tá? Caso você queira comprar um controle. Não é esse modelo, mas eu vou deixar na descrição a loja do Double e a gente... Ô, goleirão! Por que... Caramba, ainda bem que ele saiu, mas por que ele saiu? Qual o botão que eu apertei sem querer? Para ajudar o canal, você pode comprar aí. É um controle... É um gamepad com adaptador, não é Bluetooth, tá? Se você quiser, dá uma olhada aí. Eu não sei nem correr, viado. Ronaldinho Gaúcho pela ponta. O jogo não está fácil, não, tá? Toquei. Olha a bola e quem sobra. Tentei o toque para o lado. Vai sobrando. Ele obedeceu depois. Um chute no golaço! Por enquanto, vamos conseguindo a vaga para a semifinal contra a Inglaterra. Vai ser pesado e tinha que ser dele, né? É o fenômeno. Caraca, muito legal, mano. A jogabilidade está gostosinha, tá? Fiz o lançamento. Olha quem pega na posição legal. E correndo. Chutei e tentei tirar do goleiro. O goleiro está brabo, hein? Não pode vacilar, que eu sinto que se eu vacilar, eles vão fazer gol. Ronaldo, o fenômeno. Eles demoram para obedecer. Lembra um pouco um pass nesse sentido. O eFootball, o pass, eles têm um tempo de resposta mais demorado mesmo. Igualzinho está sendo aqui. Talvez porque eu esteja no controle Bluetooth também, né? Pode ser isso também. A bola vai sobrando para o Rivardo, que fez... Tá vendo? Eles demoram demais. Cafu, lateral, histórico, melhor de todos os tempos. Alguns dizem. Tocou. Ai, eu... Mano, o que chuta... Ai, caramba. Você viu como ele chutou? O que chuta aqui é o B. Eu estou acostumado a chutar com X. Eu chuto com o quadrado e aqui é o bola. Quando vocês jogam no controle, vocês chutam com bola ou com o quadrado? Quem chuta com bola é Nutella, tá? Só te dizendo por isso. Mais um cruzamento. Dessa vez vai no Gilberto Silva de cabeça lá de longe. Golaço, vambora. Cara, está divertidinho. Não vou mentir não, tá? Então, molecada, quando tiver evento, me avisem. Porque aí eu vou fazer os eventos do jogo. Eu quero fazer os eventos. Evento é legal. Olha o Ronaldo chegando. O Rivardo no meio. Ele toca para o Rivardo. Viu como demora? Chutei. Golaço, 3x0. É, não. Foi o Ronaldinho. Ronaldinho. O cabelo do Ronaldinho nessa época não era que nem o que a gente acostumou, né? Cabelo grandão. Ele estava o cabelo mais curto mesmo. Até nisso eles se atentaram. Fiz o toque. Gilberto Silva lançou na frente para o Ronaldo. Se ele faz esse gol, ia ser parecido com o gol que ele fez contra a Alemanha na final, que ele dá um biquinho. Pula e dá um biquinho. Isso é da hora. Olha o Ronaldo. Vai chegando. No meio tem opção, mas ele vai sozinho. Ah, o cara não acompanhou, então eu vou chutar. Meu Deus, estou da hora eu confundindo. Confundindo o gol. Nossa. Não, olha. Esse jogo é bugado, velho. Olha, eu quero que você veja o replay e veja como o goleiro tentou pegar a bola. Ele estava... E o braço dele saindo para fora. Ele estava simplesmente de costas e ele pulou de costas. Olha que estranha. Olha que... Meu amigo, que defesa estranha, velho. Eita, Ronaldinho Gaúcho consegue sair muito bem da marcação. Está chegando alguém aqui na marcação junto. Ninguém chega. Eu dei um toque. Não deveria. Devia ter chutado. Mas tudo bem, porque aqui é assim mesmo. Tem que ter o cruzamento em cima do goleiro. Mano, eu estou confundindo toda hora o cruzar. Era para eu ter chutado com o Cafu ali e eu cruzei. Questão de costume, né? Gilberto Silva recebe a bola. Toca. Outra coisa esquisita aqui. O Y, ou o triângulo, é de lançar. Aqui, o de lançar é o X. Gilberto Silva chuta em cima do goleiro. O de lançar aqui é o A, ou o X, né? E o de tocar é o Y, que é invertido. E não tem como... Isso que é ruim, tá ligado? Eu queria inverter os botões. Tipo, mudar a função de cada um. Mas não tem como. Bola lançada lá na frente contra o Gaúcho. Ó, ó, ó. Cruzei. Eu tenho que... Ai, sobra... Será que o Alberto Carlos aqui tem uma bicuda que nem na vida real? Eu tenho que pensar antes de cruzar, velho. Porque, tipo, questão de botão, tá ligado? Ó, ó. Rivardo. Não fez o gol ainda, hein, Rivardo? Chuta a Cleberson. O goleiro começou a decidir. Eu vou catar muita bola agora. Depois de tomar quatro gols. Recuperei a bola. Que bolão. Ó, ó. Cruzei na área. Gilberto Silva faz o quinto. Valeu. Cara, um bagulho que melhorou, que eu vi. Antigamente, você fazia gol vinha propaganda. Pô, isso me irritava de um jeito. Agora melhorou, não tá tendo. Vocês viram. E eu tô com a internet ligada, hein? Roberto Carlos. Vamos ver se ele tem a bicuda da vida real? Enche a bicuda. Meu, amigo. Mas a bola subiu demais. Fim do primeiro jogo. Estamos classificados pra semifinal contra a Inglaterra. Inglaterra de David Beckham, hein? Fica esperto, não. Jogo difícil. 5x0. 5x1. Gol de Ronaldo. Silva. Silva. Ronaldinho fez 2 e Silva. Silva fez 2 também. Silva. Parabéns. Você tem chance de ganhar 150 moedas de ouro ou dobro uma vez. Eu vou no 150, quero moeda. E agora nós vamos jogar... Eu não sei, moleque... Não dá pra mexer na dificuldade aqui. Eu não sei se... Será que eu perdi? Ou ele mantém? Não, eu me mantém. Eu não sei se a dificuldade daqui, porque eu sei que aqui eu consigo aumentar a dificuldade. Tá na última, tá vendo? Eu não sei se segue essa dificuldade ou o evento, cada evento. Eu vou tentar diminuir o tempo. Ah, 6 é o mínimo. Eu acho que cada evento tem suas configurações próprias que a gente não consegue mexer. Agora, eu acredito que vai ser um jogo mais difícil. A gente vai enfrentar um time que tem o... Ah, eu queria ver o que tava escrito. Vamos dar uma olhada? A Inglaterra sempre foi adversário formidável. O Brasil precisa vencê-lo nas quartas de final em Shizuoka, no Japão, para seguir em frente. Muito legal que eles dão contexto do que rolou, né? Vamos ver a formação. Será que tem? E, ó... Ah, eu queria ver do time adversário. Queria ver o time adversário. Mas não tem. Vamos embora. Então vamos ver. Será que aqui vai ter a formação? Deixa eu ver. Tá aí, ó... Caramba, cara de óculos. Ó, não dá uma sensação ruim nessa parte? Sei lá. Olha lá, ó. Caramba, o Owen. Lembra do Owen? Beckham na ponta direita. Só consegui ver ele. Owen. Caraca, eu não lembrava que tinha o Owen. Timasso, hein? Timasso. Foi aqui que o Ronaldo, o Gaúcho, fez aquele gol de falta praticamente no meio de campo. Se tiver gol no meio de campo, eu vou chutar pro gol pra ser igual da vida real. E o Rivardo já vai começando. A dificuldade tá mais tranquila. Esse goleiro também, eu lembro que ele era histórico. Mas a gente consegue aí, Rivardo. Eita, o Rivardo fazendo comemoração do CR7. Nem existia, hein? Nem existia essa comemoração em 2002, hein? Tá paia. Ah, ainda tá tendo propaganda, mas é bem mais difícil de rolar. Pô, mano, propaganda no meio da partida é paia, guys. Eu não gosto. Mas eu fiz cinco gols na última partida, só no sexto agora. Será que é de seis e seis gols que aparece propaganda? Menos mal, porque antes era toda hora. Ó, o Silva, que fez o primeiro gol, fez dois gols no jogo passado. Caramba, dificuldade. Ó, fenômeno. Cadê você? Cruzamento baixo. Gaúcho, acabou. Queria fazer, queria que fosse mais difícil. Mano, o braço dele quase saindo do corpo é engraçado. Olha isso. Tá bom, tá bom. Ronaldinho Gaúcho faz o gol. Bolão pro Carlos, Roberto Carlos. Ronaldinho vai na área. Vou cruzar, Ronaldo. Eita, eu não vi o maluco me marcando. Que doideira. Oxe, o maluco caiu sozinho, eu não consegui recuperar a bola. Ó, cruzamento pra eles aos 31 minutos. Perigoso na área. O cara sobe, mas a gente tinha zaga lá. Cara, eu só acho impressionante como o Ronaldinho, o Cafu e o Ronaldo estão pelo campo todo, velho. Tá na defesa, no ataque. A oportunidade deles é boa. Com o Owen, tocou. O goleiro tava tranquilo. É o Marcos. São Marcos. Na minha opinião, mano, o melhor goleiro que eu vi jogar. Mano, assim, questão. Aí, calma, calma, calma. Eu acho o Senna mais histórico por tudo que ele fez. Uma lenda maior que o Marcos. Mas o Marcos, embaixo das traves, mano, não tinha como. Quem assistiu sabe. Ele era absurdo. O final da carreira do Marcos foi decadente, assim, mesmo. Tipo, ele foi muito mal no final da carreira. Mas o auge do Marcos, mano, era embaçado. E olha o que eu assistia muito naquela época. Toquei um pouquinho mais pra trás. Era embaçado. A gente vai vindo o Owen. Nossa, os caras... Eu apertando o botão de correr, o Owen é muito mais rápido. Quase que a gente tomou o gol. E, mano, se a gente chegar na final... Vamos com tranquilidade. Se a gente chegar na final, rapaziada, lembra que a gente vai enfrentar o goleiro Kahn. Que, mano, histórico na história da Alemanha. Hoje, eu não sei se ele ainda trabalha. Ele tava trabalhando como alguma coisa dentro do Bayern de Munique. Acho que hoje ele já não tá mais. Mas é um goleiro histórico. Que louco, tá? Procura os vídeos dos campos, você vê. Ele batendo no zagueiro. O bicho era louco, fi. Ó, os caras vão chegando. A gente vai fazendo a pressão. Olha, no final, a Inglaterra tava gostando muito do jogo. Mas não conseguiram fazer gol. Aquela bola do Owen passou pertinho. E tá aí os... Olha, eles tão com mais... Passes melhores que a gente. Posse melhor que a gente, melhor dizendo. Mas o jogo, no final, eles começaram a gostar. Cara, eu vou substituir alguns jogadores. Porque eu tô com medo. Vou colocar o Denilson. Pra cima deles, Denilson! Vou colocar o Denilson. Porque eu gosto muito do Denilson Show. Vou colocar o Kaká. Que nessa época... Não, mentira. O Kaká nessa época era novinho. Ele não tinha 94 de ouro. Vou colocar hoje aqui, ó. Só pra substituir, pra galera descansar. Tô com medo deles não chegarem na final. E é isso. Vambora. Mano, o jogo simplesmente deu uma travada do nada. E ó, David Beckham. O capitão da Inglaterra. O melhor jogador. O jogador mais bonito da história do mundo. De todos os esportes. Cara, era bonito, hein? Ainda é, né? Lá ele. Ó o Kaká. Primeiro jogo dele na Copa. Tocou ali pro Roberto Carlos na ponta. Ele tinha que ser... Ô, o jogo tinha que botar ele numa velocidade absurda. Fiz o cruzamento na área. Nem sei pra quem. Na cabeça do Rivardo. O goleiro tava muito bem. Bola no Kaká na ponta. Eu vou tentar o cruzamento. Vou tentar o cruzamento lá do outro lado. Porque tem um cara longe. O Rivardo era a posição. Mas eles conseguem tirar. Um toque na entrada da área. Silva não consegue chutar. Toquei. Ai, que toque horrível. Meu amigo, o toque quase saiu errado ali. Bola jogada na frente pro Roberto... O Roque Júnior, né? Roque Júnior tocando mais na frente pro Denilson. Pra cima deles! Ai, eu apertei X. Ah, era gol do Denilson. Queria fazer gol com o Denilson Show. Eu acho que ele é o artilheiro do nosso time, tá? Ele fez dois na última. Um agora. Mano, o jogo tá travando demais, rapaziada. Essa camisa da seleção da Inglaterra de 2002 era muito bonita. Vou falar um negócio pra vocês, tá? No final do jogo aqui, a... Caramba! A Inglaterra gostou do jogo, mano. Gostou do jogo. Tá jogando bem pra caramba. Não tô conseguindo atacar direito. Olha, a bola não sobe pra gente. Mas tarde demais, né? 3x0. Eu achei esse jogo bem mais difícil... Bem assim, um pouco mais difícil que o da Turquia, sim. Tanto é que a gente até fez menos gol. Mas ainda assim, fácil, né? Espero que contra a Alemanha seja ultra mega hard. Apesar de eu querer ganhar o disputa. Vambora! Vamos então pra final. E a gente consegue ver os números aí. 50% de bola, cada lado. Foi bom. E agora nós vamos pra grande final. Com 350 moedas contra a Alemanha. Final histórica de 2002 em Yokohama, no Japão. Bora! A final foi realizada em Yokohama, no Japão. E o adversário foi a Alemanha. Esse é o desafio final. Ganhe o campeonato. Vai e ganhe o campeonato. É, doidão. Eu espero que seja uma dificuldade muito, muito, muito difícil pra ser interessante. E ainda bem. Ele recupera a energia de todo mundo. Não tá zoado. Então, beleza. Vamos então. Grande final da Copa de 2002. Gostei do evento. Vou dar minhas considerações no final. Vamos atrás do título. Eu espero que esteja difícil. Mas, ao mesmo tempo, eu espero que a gente consiga ganhar. Ó o Khan aí na defesa. Enfim. O cara tá dando umas lagadas aqui. Mas isso não vai me atrapalhar não, filho. Eu vou ganhar. Cara, e é do nada que começou, hein, molecada. É doideira esse jogo. Ele é muito mal otimizado. É o que eu falei, mano. Esse jogo, ele tem tudo de legal. A estrutura, os eventos. Você pode editar jogadores, editar times. Só que, mano, o essencial, que é a jogabilidade, eles pecam muito. Tá travando. É mal otimizado. Os caras... Não é nem o gráfico, tá ligado, o problema. É o jeito que o jogador se movimenta. Demora pra resposta. Tem muita coisa a melhorar. Mas eu espero... Mas deu uma melhorada, tá ligado? Desde o começo. Mas, enfim. E o jogo não tá fácil, tá? A bola não chega fácil ali no ataque. Vamos... O Ronaldo Fenômeno chamou a responsa. Calma que eu vou tocar lá pro lado aqui, ó. E corre pra área, Ronaldo. Corre pra área. Ninguém na área? Tem. Vou tentar o cruzamento fechado. De bike. De bike? Exagerando. Mas tentei. Ah, eu acho que eu cabecei com X, mano. É com... Mano, isso aí eu vou... Ah, não. Foram eles que tiraram. Errei. Troquei mais atrás. Rock Junior. Toca pra Lúcio. Na área. Hum, se ele pega ali... Oh, não tá fácil, molecada. Não tá fácil. Se a Alemanha vem no contra-ataque, a bola é sobra deles. A zaga se esbarrou ali e a bola continua com eles. Bola lançada na frente, perigoso. Eu tô nervoso pra não tomar esse gol. Pô, chegar até aqui e tomar esse gol, eu acho que reinicia desde o começo se eu errar, se eu perder. Não. Toque de volta. O board. Lança. Tira, Lúcio. Cara, eu acho que se a gente perder e reinicia tudo, eu não tô afim de fazer tudo de novo, não. A sobra deles na entrada do gol. Pra fora, ainda bem. Caramba, meu coração... Cara, vamos fazer esse gol pra acabar a brincadeira logo? Eu tô ficando nervoso. Cara, vou te falar. Não está fácil. Não está fácil. Eles vêm no contra-ataque forte, tá? Jogão de final mesmo. Lancei lá na frente. Ai, não passou. Se passa, era boa. Ó, pela ponta. Roberto Carlos. Roberto Carlos. Vai na área. Cruzei. Ai, na bola não chega, mas vai ser escanteio. Ai, tá difícil, molecada. Eu não sei cruzar. Dei uma força. Na área. Vai, Ronaldo. Vai, Ronaldo. Vamos. Vamos, Ronaldo. Fez a comemoração do Judy Bellingham. Um gol laço de cabeça. E, mano, no time, tá? No time. Vai dando título pra gente. Cara, e, ó, não tá fácil, não. Mais uma vez, os caras botaram uma propaganda. Brincadeira. Olha, chegando o Kleberson na briga. Vai, tira essa bola daí. Recuperei o Cafu. Ó, vai chegando ali na área. Vou tentar o cruzamento. Primeiro saiu assim. Não chegou a bola no Silva. Tiro de meta. E, Itaú e Alemanha. O Close. Close, se eu não me engano, é o maior atleta de todos os tempos da Copa do Mundo, né? Nossa, que coisa, né? O Close. Tipo, Copa do Mundo já teve Pelé. Já teve Garrincha. Já teve um monte de ataques. Romário, Ronaldo. E o maior de todos os tempos é o Close. Caraca. Eu acho que o Mbappé passa ele, hein? Eu acho. O que vocês acham? Comenta aí. E, ó, final do primeiro tempo. E o jogo não... Eu quero ver estatísticas. A Alemanha deu sufoco, tá? 50% de cada lado. E eles só não chutaram a gol. Mas, olha, o Ronaldo vai fazendo gol. E, se eu não me engano, a final foi 2x1. 7x1. Ó, 7x1 foi outro jogo, né? Infelizmente. 2x1. Lançamento aqui na ponta direita. Cruzamento na área. Valeu, Ronaldinho. Valeu. Cara, a gente pode ser campeão sem tomar nenhum gol. Agora que eu pensei nisso. Cruzamento ali do Edmerson. Ronaldo não consegue chegar. E olha a bola. Pode ser sobra deles. Quem é aqui na ponta? Eu tô tentando trocar. Lúcio vai chegando. Nelviulo tentou dar o bote e não conseguiu. Olha isso. Eles vão tentando. Olha o perigo. Vamos. Tira. Ah... Eu tô falando pra vocês que não tá fácil. Eu tô falando pra vocês que não tá fácil. Tomamos esse gol. Eu não acredito. Cara, eu vou falar uma bagulha. Tá insuportável essa propaganda no gol. Ainda mais se tomei um gol que ficasse no propaganda, rapaz. Vamos resolver. Vamos resolver. Ei. Toca. Toca. Que demora de responder, velho. Você dá um comando, o bagulho demora duas horas pra responder. E o pior é que eles vêm no contra-ataque. E esse... Ô, eles não tão querendo correr, velho. Olha, eles não tão querendo correr, velho. Não, 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 não. Tomei virada. Aí, ferrou. 60 minutos. Ah, mano. Os caras não tão... Que jogo bugado do caramba. Olha, eu aperto o botão e eles não correm. Olha. Close. Ah, não acredito que eu vou tomar essa. Calma. 65 minutos. Nem sei onde tá a bola. O lançamento na área. Tira daí, por favor. E a sobra ainda é deles? Não. Toca. Boa. Vamos, Rivardo. Ele corre. Boa. Não deixa de correr. Ronaldinho fazendo a boa. Não, Ronaldinho. Era pra ele, mas beleza. A bola foi pro outro lado. Tentei o toque. Nossa, nada a ver o que eu fiz, velho. Mano. Ai, que busta. E olha lá, ó. E olha lá, ó. O jogo fica trocando de personagem sem eu pedir. Calma. Chutou de longe o goleiro. Marco, salva. 72 minutos, 2x1. Eu não posso perder, velho. Eu não posso perder. Cruzamento na área. Boa. Atira de qualquer jeito. Ronaldinho. Pega. Ele não deixa eu assumir. Ronaldinho, corre. Vai atrás. Os caras estão cansados. Vou ter que substituir. Nossa, nossa. Cara, eu não vou conseguir fazer, Kais. Estou sentindo. O jogo é muito... Enfim. Pode ser desculpa, mas o jogo é muito bugado. Olha, velho. Eu estou em cima do cara. Ele não tira a bola. 83 minutos. 7 minutos para acabar. Difícil. O Nashville que fez o primeiro. Tocou. Nossa, ainda bem que ele deu bicuda. 5 minutos para acabar o jogo. E propaganda rodo esse jogo. Toda hora que você faz um chute, qualquer coisa. Ah, isso me dá um ódio. Galera, 3 minutos para acabar e eles vão enrolando com a bola. Último lance. Deu 5 minutos. Vamos. O cara caiu. Eu vou avançando. Meu... Que toque horrível, Ronaldinho. Meu Deus, cara. Não acabou. Porque os meus caras... Olha, ele não corre. Eu estou dando comando. Lúcio, corre. Lúcio, corre. Ele não corre. Ah, 30. Acabou. Perdemos. 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 Olha isso. Pô, mano. Que jogo. Na moral. Ó. Está entendendo porque eu não jogo? Você está entendendo porque eu não jogo? Acabou. Ai, perdi a final, mano. Que droga, mano. Que droga. Galera. Cara, deixa eu falar um bagulho. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou tentar mais uma vez. Eu não vou mostrar a partida. Só vou mostrar o resultado para ver se a gente consegue. Eu quero ver a premiação, tá ligado? Vamos embora. Eu vou jogar. Eu não vou jogar de novo. Vou mostrar a partida, senão fica chato. É, só vou trazer o resultado. Calma aí. Rapaziada, vocês não vão acreditar. Eu vou jogar os pênaltis, velho. Empatei com eles e com certeza eu vou perder. Ai, mano. Não acredito. Pênalti. Pior que eu vou chutar com o dedo mesmo. Vamos ver. Na direita. Chutei. Gol. Nossa, mano. Pensei que ia ser. Vamos, vamos. Na direita. No meio. Mano, eu fiquei no meio porque eu não sabia, tá? Eu não sabia como pular. Mas, enfim. Vou chutar aqui, ó. Foi, foi, foi. Gol de novo. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Ó. Ah, beleza, beleza. Nossa, de cavadinha ainda, hein, mano. Calma. Eu vou chutar no mesmo lado. O jogo tá falando pra eu chutar na esquerda, parece, né? Não, mas vambora. Vamos sendo campeão do mundo. Caramba, mano. Eu sofri, tá? Ó, agora ele vai aqui. Mil. Na trave. Campeão. Campeão. Só acertar esse aí que a gente é campeão. E eu vou chutar aqui porque eu gostei. Chutei. Gol. Acabou. Acabou, mano. Campeão. Foi difícil. É... Vamos ver o que a gente ganha agora, né? Depois da segunda tentativa ainda no pênalti. 4 a 4. Devido ao pênalti a gente conseguiu 8 a 5. E vamos ver qual é a premiação. Tá, e eu vou... Não quero ver propaganda. Já vi propaganda demais. Agora você pode contratar um clássico. Vá para a carreira e receba suas recompensas. Tá, eu tenho que ir para a carreira então. Deixa eu ver. Modo carreira. E aonde que eu recebo minhas recompensas? Será que eu tenho que selecionar alguma liga? Vou selecionar o meu São Paulo aqui. Pera aí. Aqui, ó. São Paulo branco. Será que é isso? Aqui, ó. Aqui, ó. Eventos. Parabéns. Você pode coletar suas recompensas. Ah, então eu só posso usar ele aqui. Tá. Parabéns. Você pode coletar suas recompensas. Recrutar. Ah, ganhei o Ronaldo. Ah, vou pegar esse Ronaldinho 99, hein, mano. Vou pegar esse Ronaldinho 99. Que da hora. Só que, tipo, é só aqui nessa carreira? Ah, eu queria jogar em qualquer carreira que eu quisesse. Infelizmente, é só aqui nessa carreira. Legal. E ele tá aqui na minha equipe agora, ó. O Ronaldinho. Boa, mano. Boa. Que jogadorzaço, hein. Mano, foi bom. Foi legal. Eu quero dar minhas considerações aí. Sobre a gameplay. Muito, muito fraca. Tem que melhorar bastante. Já houve uma melhoria do que eu senti. Joguei três, quatro partidas, né. Porque eu joguei duas vezes a final. Sobre o evento. Genial. Eu achei genial esse evento. World Soccer Champions tinha que ter isso. O DLS tinha que ter isso de dar o jogador. FIFA Mobile eu acho que tem isso, né. Mas o FIFA não tem evento tipo... Pô, pode fazer um evento. Copa do Mundo 2002, tá ligado? Sei lá. Champions de 2006. Fazer uns eventos aleatórios assim. Genial. Como eu digo, a estrutura não me surpreende. A estrutura do jogo é genial. Mas a gameplay... Mano, do meio pro final, muita propaganda. Ah, e uma coisa. Eu sei que, inclusive, vai ter muita gente aí no meio do vídeo falando. Ele não corria porque ele tava sem energia. E eu percebi isso. Quando o jogador tá sem energia, ele para de correr. Então, foi mais de eu não ter substituído. E caso você veja alguém comentando isso aí, porque não... Comenta. Pô, assiste o vídeo até o final. Porque eu percebi no final isso, tá. Gameplay da hora e tal. Achei genial. Gameplay não achei muito boa não. Perdão. Mas genial o evento. Não me surpreendeu. Eu acho que o conteúdo do Futebol League é muito bom, muito inteligente. Tudo de menu dele é muito bom, muito inteligente. Mas gameplay que é o essencial. Se o jogo tem tudo legal, menos a gameplay, a galera não vai jogar. Eu acho que isso peca bastante. A minha ideia é sempre que tiver um evento interessante, comentem aí. Me lembrem que eu vejo e aí eu faço o evento. Fechou? Quando tiver atualização também eu falo pra vocês, beleza? Então, se inscreva aí caso você tenha gostado. Tamo junto. Valeu. Falou.